Música Muito bem, é, aqui ó Ê, que coisa boa Gegê mandou bem agora, hein É isso aí, meu querido, Gegê Ó, 6 horas e 54 minutos Aqui mesmo, aqui mesmo, vamos lá Acompanha comigo essa história Eu falei agora há pouco De um, de um casal Né Um casal, uma mulher Matou a outra por ciúmes Samara Maciel Vem aqui comigo trazer as informações Na tela dos 6 horas Ô, Samara, ela estava inconformada Com a separação, o que que aconteceu Pra essa mulher matar Uma outra Olá, Márcio Olá, novamente pra você que está em casa Acompanhando o programa 6 horas notícias Então, pelo visto aí Não são só os ex-maris, ex-namorados Que sentem ciúmes e vão atrás das mulheres Não, viu As mulheres também estão indo atrás Por ciúmes dos ex Isso é uma situação bem complicada, né Márcio? O relacionamento Hoje em dia Hoje em dia não está fácil A Cleide A Cleide de Jesus Ela foi na casa do ex-marido dela Quando ela chegou lá A Marlene, ela estava com o marido O atual marido dela, né Claro Eles estavam aproveitando o domingo Eles estavam bebendo E ela, inconformada com o fim do relacionamento Pegou uma faca Ela já entrou na casa Com a faca, perdão E ela deu uma facada No ombro do marido Do ex-marido E em seguida Ela pegou essa mesma faca E golpeou Essa região do tórax Da atual mulher dele E acabou morrendo aí Naquela casa mesmo A polícia conseguiu Prender ela Próxima ao local do crime E ela confessou Os policiais Diz durante o depoimento Que simplesmente foi lá Fazer tudo isso Porque ela não aceitava O fim do relacionamento Márcio A gente vê essa situação Como a falta de autoestima Falta de autoestima Se acabou o relacionamento Parte pra outro, filha Vai estragar a vida Por causa de um cara A mesma coisa acontece com o homem Agora a mulher precisa se valorizar Né, Samara? Com certeza É uma situação bem complicada, Márcio As mulheres hoje em dia Elas estão bem Sem, às vezes Ter nem o que dizer Pra não causar uma confusão Depois Porque a gente não pode Nem expor muito A nossa opinião Porque às vezes Vira um ataque Não é mesmo, Márcio? Daqui a pouco a gente volta Com você Ó É uma situação Que precisa ter muita atenção Porque Estragou a vida dela Estragou Simplesmente estragou Por causa de um relacionamento Né? E aí Podendo seguir a vida Tem muitos homens solteiros Por aí Tem muitas mulheres solteiras Por aí E estragar a vida Por causa de um relacionamento Acredito que Não é o caminho Né? E olha só O mutirão De renegociação De dívidas Começa hoje Dia 16 de dezembro E vai até o dia 18 A partir das 8 horas da manhã Na sede do Procon Amazonas Que fica na Avenida André Araújo Número 1500 No Aleixo O atendimento será feito Por ordem de chegada E aí na ocasião Os clientes vão poder Negociar os débitos Com condições de parcelamento Especiais oferecidas Pelas empresas O atendimento Vai até As 17 horas Agora 6 horas e 58 minutos Nesse domingo A Defensoria Realizou Em sete municípios O último concurso Que prevê vagas Para novas unidades Da Defensoria No interior do estado Samara Maciel Tem uns detalhes Aqui na tela Mais de 6 mil pessoas Se inscreveram Para fazer a prova Neste domingo Mas nem todos Conseguiram chegar a tempo O que aconteceu? O pneu da moto Forou no meio do caminho A gente chegou atrasado Foi isso Agora a gente vai esperar Outro concurso A gente é concurseiro Graças a Deus Mas o imprevisto acontece Infelizmente Aconteceu essa daí hoje As vagas são Para os municípios De Coari Lábria Manacapuru Maués E São Gabriel Da Cachoeira São vagas Para analista jurídico E assistente técnico Irunepé e Iranduba Terão cadastro De reserva Para os dois cargos O objetivo do concurso É parte do processo De interiorização Que deve ser concluído Até 2020 O estado tem a obrigação De prover Todos os municípios Que são sedes De varas No caso do Amazonas Todos os municípios Com a unidade De defensoria pública Com o atendimento De defensoria pública Até o prazo De oito anos Contado em 2014 Que dá 2022 Então até 2022 A defensoria pública Precisaria estar Atuando em todos os municípios O gabarito da prova Será divulgado Nesta segunda-feira A partir das 17 horas No site da defensoria O resultado preliminar Em 19 de fevereiro E o resultado final Somente no dia 30 de março Do ano que vem De Samara pra Samara Me traz a Samara aqui Agora que eu quero conversar Com ela sobre o trânsito Ô Samarinha Onde é que você está agora E como é que está a situação Do trânsito aí nessa área Oi Márcio Então Essa região aqui Essa rua aqui Nós estamos na Bola do Eldorado E ela dá sentido Para quem vai para o Manauara Shopping Como vocês podem ver Olha Trânsito está começando a fluir Aqui nessa região E olha Eu tenho uma notícia Para quem vai pegar A Major Gabriel Teve um recapotamento Nessa avenida Então se você puder evitar Evita essa rua Mais cedo também Logo no comecinho do programa Teve um acidente Lá na Avenida Brasil Então também Se puder evitar Melhor ainda Foge desses acidentes Porque o trânsito Vai piorar Daqui a pouquinho Quando começar a entrar O horário de pico Viu Agora eu estou pensando Que você está com Um semblante Bem mais alegre Hoje Né Está com um semblante Mais maduro A Samara está rindo Sabe por que gente É aniversário dela Hoje Vamos cantar os parabéns Para ela Parabéns para a Samara Vamos lá A equipe Tanto cantando parabéns Olha aí Não vou te perguntar a idade Claro que eu não vou ser Indelicado Mas Está na casa dos 20 ainda Está na casa dos 20 Mas eu sou nova Márcio 21 anos Olha só 21 anos com muita alegria Já está na maior idade Já Samarinha Muito obrigado Parabéns para você Que Deus te proteja Que te ilumine E que te faça Caminhar pelos caminhos De realizações Porque você tem muita coisa Para viver E muitos projetos A serem realizados Muitos sonhos ainda A conquistar Muito obrigada Viu Márcio Valeu Quem quiser mandar os parabéns Para a Samara Está liberado o Facebook Está liberado o Facebook Agora 7 horas e 1 minuto Muito obrigado Pelo carinho Pela audiência A todos 6 horas Notícias fica por aqui A todos Uma ótima semana Que essa segunda-feira Seja iniciada com o pé direito E que você possa realizar Também os seus sonhos Durante a semana Beijo no coração Fiquem com Deus Que Deus nos proteja Até amanhã Se Deus quiser Tchau pessoal